Foi assinado hoje um protocolo de intenções para que a torcida do Corinthians possa contribuir para o pagamento do estádio do clube. O evento aconteceu na sede da Caixa em São Paulo. Estiveram presentes o presidente do banco, Antônio Veira Fernandes, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, o presidente do clube, Augusto Melo, e representantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, responsável pela elaboração do projeto, aliás, inédito no Brasil. A ideia é que os torcedores possam fazer depósitos por PIX, que serão creditados diretamente em uma conta da Caixa para o abatimento da dívida, que atualmente está em mais de 700 milhões de reais. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.